E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gamer fazendo um teste aí no Free Fire sem utilizar placa de vídeo, utilizando apenas de integrado nosso Atom 200GE, a Vega 3 e com apenas 4GB de RAM aí na máquina. Esse teste foi gravado na resolução HD de 1280x720. Ah é galera, se você gosta do nosso teste é Deselect e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Então, bora lá para os testes pessoal. Bom galera, aqui as configurações do emulador, OpenGL, cache renderização ligado, reforçar, cache renderização global ligado, o Anti-Aliasing aqui desligado, memória RAM metade que a gente tem na máquina, processador metade dos threads que a gente tem na máquina, a resolução 1024x576 e aqui a resolução dentro do jogo 720p HD, tudo no suave ali. Essas são as configurações recomendadas aí para máquinas de entrada. Bom galera, aqui no jogo se a gente deixar em Smooth ou Standard a gente não consegue destravar os FPS, a gente tem que colocar no Ultra ali, para poder liberar o Hite FPS, colocar no Hite aqui e poder rodar o game a 60 FPS. Bom galera, estamos aqui rodando então o Free Fire aí no emulador, a gente tem que colocar o preset ali no Ultra para destravar os 60 FPS, senão o game só roda a 30. e está rodando bem aqui antes do salto, mantendo na casa dos 40 a 50 FPS. Vamos ver como é que vai ficar no salto e lá embaixo também. A gente está já com o consumo de memória ali na casa dos 3 gigas e 100 mais 500 de VRAM, está dando 3 gigas e 600, mas não está tendo queda brusca no nosso FPS, está dando para rodar o game numa boa aí. Bom galera, chegamos aqui. no solo, rodando na casa dos 50 FPS, quase 60 ali, não chega a bater os 60, mas está rodando bem próximo. A gente tem um pouquinho de oscilação ali nos nossos FPS, mas nada que prejudique por enquanto ele não para jogar tranquilo aí o Free Fire no emulador. Uma coisa que eu percebo ali de interessante é que o game usa mais processador do que placa de vídeo, ele está usando o Atlan em 85% e a Vega 3 em 50%. Então o vídeo integrado está sendo utilizado bem menos que o processador. Opa, já acertaram a gente aqui, já deve ter um bote por perto. Vamos localizar ele aí. Estou encontrando... Ah, Lili, Lili, safado. Corre não, bote. Caramba, tiro tudo quanto é lado. Escapou ainda, também está lá na ponta da montanha. Peguei um sino, para que serve isso aqui, será? Caramba, estancou, hein? Caramba, para longe não dá. Que isso, mano? Olha, eu chamo um bonecão de neve aqui. Deve ser algum evento isso aqui. Será que é isso? Olha, a mira fica vermelha. Será que ele leva tiro? Olha, toma dano. Parece que é invencível, né? Que não morre. Ah, quebramos só uma bota e uns doces. Ah, quebramos só uma bota e uns doces. Ah, quebramos? Ah... tem gente lá embaixo hein gente não né tudo bote mas tem a tá por aí e ali achando o caramba errei tudo o bote louco agachou ali bom galera terminou aqui então a gente vai vou rodar um teste também a 30 fps para poder botar no low ali para gente ver como é que fica a estabilidade do jogo mas a 60 rodou muito bem então bora baixar a qualidade bom galera voltamos as configurações emulador são as mesmas a gente só colocou aqui no smooth que é o mais leve aí bora acompanhar com a cabeça aí vai ficar 30 fps bom galera estamos rodando aqui o game então agora ele não vai deixar passar de 30 fps porque nesse preset ele não deixa o height fps nas configurações então limita 30 naturalmente mas vamos ver como é que se sai aí a 30 também se a gente vai ter oscilação se vai rodar ali só para a gente contabilizar nos nossos testes aí e aqui no avião tá mantendo os 30 fps cravado tranquilo vamos ver como é que vai ficar durante o salto também galera e mesmo no salto aí tá segurando os 30 sem problemas então é essa marca consegue segurar 30 fps tranquilo é só 60 cravado que não fica mas 30 consegue segurar numa boa e aqui no sol tá rodando tranquilo também sem ter oscilações então vai rodar o free fire a 30 fps aí tranquilamente rodou próximo 60 30 bem mais leve agora está usando aquele preset smooth lá que é mais leve para sete baixo baixo praticamente então a gente não vai ter surpresas aí no decorrer da gameplay o consumo de memória está numa boa também não tá usando 3 gigas e 100 3 200 igual no outro teste a gente tá rodando ali com folga na memória usando praticamente 3 gigas e tendo 500 mega de folga aí na memória ram caramba o tiro não atravessa o vão da escada tá rodando ali com folga e aí ó ó ó ó ó Eu quero ver você correr dessa mira aqui. Caramba, essa área aqui tá frenético de bote, hein? Vou parar aqui pra se curar porque a coisa tá feia. Cara, os bote passam correndo pela gente. Eu quero ver você. Eu quero ver você. E aí, de novo, passou correndo por mim. Acabou. Bom, galera, então foi nossos testes aí no Free Fire. Na próxima tela, vou colocar os resultados e a opinião aí sobre os testes. Bom, galera, temos aqui então os resultados dos nossos testes aí no Free Fire, rodando tanto com a trava de 30 fps ali, quanto no Ultra que fica a 60 fps. E como a gente viu, a máquina consegue rodar bem utilizando as duas configurações aí, tanto usando ali o Ultra que fica a 60 fps ali no height fps ligado. A gente consegue manter uma média na casa de 55 fps, que é bem próximo, 60 fps cravado. Algumas mínimas mais baixas a gente tem durante o salto ali, mas é bem pouca coisa que oscila ali. Depois no solo dá pra jogar tranquilo sem maiores problemas. E no modo Smooth ali, no modo Low, que é o baixo ali que fica limitado a 30 fps, a gente consegue jogar 30 o tempo todo, tanto que nossa média ficou 30 cravado ali certinho. Então, você não tem problemas com rodar nessa configuração também. Bom, galera, então foram os seus testes aí no Free Fire, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, comente o que vocês acharam, assistindo bastante do nosso canal, continuar trazendo mais testes pra vocês. E se você tá gostando do canal, mas não é inscrito nosso ainda, faz seu like pra gente, se inscreve no nosso canal. Valeu a gente que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Galera, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.